Música Olá queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Liturgia Diária Verbum Domini. O Evangelho que hoje iremos meditar se encontra no livro de São Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação Jesus sempre usava em seus ensinamentos e nas parábolas que contava, coisas do cotidiano do povo, para facilitar o entendimento. Neste Evangelho, Jesus usa como exemplo o jugo e o fardo, coisas que são em sua essência pesadas. O jugo é aquela madeira pesada que se usa para prender os bois à carroça, e o fardo, normalmente, é um conjunto de coisas que no seu total se torna pesado. Para explicar sobre o peso que carregamos em nossos corações por causa dos nossos pecados, pela falta de perdão que temos para com o próximo, por fazer somente as nossas vontades. Deus nos dá a força de começar de novo. É descobrindo a grandeza do amor de Deus, que o nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado, e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado, e de ser separado dele. Por isso, que nos sentimos leves quando fazemos uma boa confissão. Nossos pecados são deixados aos pés da cruz de Jesus. Então, irmãos, se buscarmos ter um coração mais humilde como o de Jesus, encontraremos descanso, e conseguiremos continuar a carregar o nosso fardo, agora mais leve, porque Jesus nos ajuda a carregar. Esperando, com a graça de Deus, chegar ao céu, onde não teremos mais nenhum fardo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.